Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para você como você vai fazer para colocar aquele quadradinho para escrever dentro lá nos seus stories, para fazer alguma animação legal e ficar bem bacana. Bom, eu acho que melhor eu mostrar ali no Instagram mesmo como funciona para te entender um pouco melhor como que é esse quadradinho que eu falei. Mas se você é novo ainda aqui no canal, já se inscreve aí embaixo, clica no botãozinho vermelho porque tem vários vídeos. Se você entrar aqui no meu canal, você vai ver que tem muito vídeo legal. Tenho certeza que algum deles vai te interessar, então não perde tempo. Clica aí embaixo, assista aí também os vídeos que vão estar aparecendo no card para você. Não perde tempo. Também se você quiser, já me segue no Instagram. Vou estar deixando o meu link também na descrição. Me segue lá se você tiver alguma dúvida, quiser conversar, quiser perguntar alguma coisa. Fique bem à vontade, tá bom? Ah, e também lá dentro da nossa descrição eu coloquei lá uma lista VIP. Coloquei uma lista VIP para que você, se você tiver interesse, claro, receber sempre os nossos vídeos e nossas novidades e tudo mais aí. Produtos, quando tiver alguma coisa que a gente vai sempre lançar aí para quem se inscrever aí nessa nossa lista VIP. Então, se você tiver interesse e quer saber sobre redes sociais, tecnologia e muito mais, já vai lá, clica no link que está lá embaixo, lista VIP, aqui na descrição do vídeo e participa, tá bom? Então, vamos lá para o celular para me mostrar como é esse quadradinho que eu falei. Muito bem, então, pessoal, com o meu celular aqui ao lado, já, eu vou mostrar aqui para você, então, olha só, você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai vir aqui, vamos fazer uma foto, claro. Vamos fazer uma foto, estava aqui no Reels, vamos deixar normal. Tá, fiz uma fotinha ali e aí o que vai acontecer? Vamos colocar aquele quadradinho que eu citei aí, então, a gente vai clicar aqui no A, tá? Então, pessoal, daí você chegou aqui, então, agora você vai fazer o seguinte, tem duas opções, você pode clicar com um ponto aqui e duas vezes no Azinho lá em cima ou simplesmente dar uns espaços. Olha só, vamos dar uns espaços, vários espaços aqui, ó, dei vários espaços e dois cliques no A aqui em cima, ó. Beleza? E agora vamos escrever, por exemplo, Lula, Boa, Tarde. Tá, então ficou assim, vamos arrumar. Beleza, olha só, e tom. Olá, boa tarde. Tá aí, ó, e aí, né, é só enviar. Vou enviar. Fechou. Tá feito aí, pessoal, olha aí, ó. Então, pessoal, é isso aí, ó. Agora viu como eu queria explicar ali o que quer, então, eu vou botar o quadradinho para colocar. É simples, tá, mas fica legal aí para você fazer os seus stories aí ficarem mais legais sempre que você precisar colocar uma coisa. Talvez você também não sabia como fazer e a partir de agora você sabe. Beleza? Espero que você tenha gostado, então, dessa dica. E eu te aguardo, então, no próximo vídeo, tá bom? Se você não é inscrito, então, como eu falo sempre, se inscreve aí, tá? E também, se quiser, me siga no Instagram, beleza? Fique bem à vontade. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.